Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu vovô Nelson, Nelson Miolaro, conhecido por ser o vovô do TikTok. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente! Nelson Miolaro, mais conhecido como vovô do TikTok, morreu aos 90 anos de idade. A informação foi confirmada no Instagram que seu Nelson dividia com sua esposa, Nair Donadelli. Nelson estava internado na UTI com um quadro delicado após cair no banheiro e fraturar o fêmur. Chegou o momento que não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia e com muita tristeza comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce e cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela radiante com um brilho sem igual ganhou o céu. Não vamos encarar a morte como ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô e um personagem do TikTok. Várias foram as pessoas que foram às redes sociais lamentar a morte do seu Nelson, que com certeza para o público do TikTok, o público que ama os vídeos às redes sociais, vai sim deixar muita saudade. Aproveita, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.